Ora Viva! A Igreja de Betesda realiza hoje uma tarde de louvor e adoração sobre o tema Rumo ao Casamento. Nós também vamos testemunhar. Siga-nos! Rumo ao Casamento. Rumo ao Casamento. Que objetivos pretende alcançar? Objetivo é colocar o jovem aos pés de Cristo para que quando encontre uma parceira é com o objetivo de que até que a morte nos separe. Porque o tema é Rumo ao Casamento. E quem casa tem que casar de uma vez por todas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês também. Bom trabalho. Amém. Amém. Bom, na verdade o programa está-se bom. Não vou classificar 100%, vou classificar 80% porque os 20%, os que faltam para completar os 100% vai ser na prática daquilo que nós aprendemos por meio da pregação do Evangelho. Isso foi agora aqui nesta tarde. Um dia Cristo vai voltar e o mal será coisas do passado. Morte e choros serão historias para contar. Fala-nos um pouco do tema do mesmo. Na verdade o nosso objetivo era fazer com que as pessoas compreendam e terem passos a serem seguidos para podermos chegar àquilo que é o Rumo ao Casamento. Morte e choros serão historias para podermos chegar àquilo que é o Rumo ao Casamento. Morte e choros serão historias para podermos chegar àquilo que é o Rumo ao Casamento. Estão a namorar para podermos chegar àquilo que é o Rumo ao Casamento. E a resposta dessa pergunta, coloquei apenas um item. Estou a namorar para conhecer mais a pessoa. Para conhecer mais a pessoa. Sabem, queridos irmãos, há pessoas que namoram sem conhecer a pessoa que está a namorar. Ou seja, vão para o casamento sem conhecer a pessoa que está a namorar. Sem conhecer. Por isso é que eu me namoro para conhecer mais a pessoa. Para conhecer mais a pessoa. Para conhecer mais a pessoa. Com quem é afinal de namorar? Queridos irmãos, a primeira resposta dessa pergunta é que você não deve namorar com um jugo desigual. Não existe negociação com Deus. Não existe tentativa de conversão. Não existe o que eu morava e evangelizava. Não existe. Primeiro que você não é o Espírito querido. Santo. Só no Espírito Santo. Não, eu vou só lá, pastor, vou só lá. Vou só lhe chachar. Vou lhe trazer para a igreja. Ela vai ser batizada. Vamos casar aqui. Quem foi que te disse que vim para a igreja é sinônimo de conversão? Quem foi que disse que ser batizado é sinônimo de pessoa convertida? O jugo desigual. Ele não é que diz que ofende o Espírito Santo. Quando eu, pastor, me coloco a ir buscar alguém. Quem não faz parte da fé. Eu estou a ofender. Diretamente o Espírito de Deus. Porque não existe negociação. Que comunhão há entre as trevas e as luzes? Que comunhão há? Diz o apóstolo Paulo. Eu prometo. 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 Que mensagem quer deixar para os jovens? Bom, eu quero, em primeiro lugar, aconselhá-los a ler os livros de Ellen G. White, Carta aos Jovens e Namorados e o livro Lela Adventista. E, por outra, aconselhá-los a trabalhar, trabalhar no sentido de ter ganhos financeiros para poderem realizar um casamento a curto prazo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, obrigado. Olá, ouvinte, boa tarde. Boa tarde, sim. Qual é o seu nome, por favor? Em sua opinião, como está o programa? O programa está muito bom. Estou gostando muito do programa. Graças a Deus. O que mais me marcou? O que mais me marcou foi a pregação do pastor. Foi tão bom e ganhei uma grande lição. O que mais me marcou no programa foi quando o delegado, no momento da exposição, o delegado disse que no relacionamento tem que haver diálogo, tem que haver comunicação e que o namoro não seja apenas porque a amiga ou o amigo está namorado, nós também devemos namorar, mas sim quando nós temos um projeto e que nós sabemos o significado de um namoro, que é a preparação para o pagamento. O seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu. O seu e o seu e o seu brilho e matou a paixão na cruz. O filho pagou o preço, se entregou de forma incondicional A pregação do delegado foi tão especial, onde eu ganhei uma grande lição Afinal de contas, namoro tem idade, é necessário se preparar primeiro para ter um relacionamento Quanto tempo mais esperarei, um dia alegre vem e eu subirei Num lugar de paz irei morar, quando Jesus aqui voltar Os sinais já estão anunciando, um pouquinho mais está voltando Vem buscar a todos os teus fiéis, os que esperaram o Senhor Que mensagem quer deixar para outros jovens? A mensagem que eu quero deixar para os jovens é que acatamos o conselho que o nosso delegado deixou hoje neste programa E que nós venhamos ter o costume de assistir a estes programas Os sinais já estão mostrando, Cristo poderá Eu verei a água, voarei bem alto Andarei sobre as ruas de ouro, mar de cristal A nossa reportagem chegou ao fim, grátis pela sua companhia Prometemos voltar brevemente Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube Estamos juntos na Serra do Mestre Eu verei agora, desfrutando da Pai Real Descansarei sobre a margem do rio Eu verei Eu verei Vida Eterna 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 Vida Eterna